A longa Copa Brasil acaba aqui, Caio Ribeiro. A gente só pode esperar um grande jogo, um jogo quente nessa partida de volta da final. A tradição mostra que as decisões da Copa Brasil dificilmente tem muitos gols, Thiago. Deve ser assim hoje também. Estamos aqui transmitindo o jogo diretamente de um dos gigantes do futebol europeu, Santiago Bernabéu. Gigante mesmo, Thiago. É o segundo maior da Espanha e o terceiro maior da Europa. E olha quem está aí, que grande jogador. A participação dele pode ser decisiva, Thiago. Tanto no decorrer do jogo, quanto nos minutos finais. Confira aí a escalação da equipe. Hoje não vai ter muita invenção, você está vendo aí a formação, é um 4-4-2 convencional. E esses são os titulares do jogo de hoje. São Quang Chau vai apitar a partida e a gente deseja boa sorte para ele. Está valendo. Começa o jogo. Pegou a bola de volta. Juan. 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 A arrancada é boa e é perigosa Gol! Cai o Ribeiro, o time passa à frente no placar agregado E agora tem que pensar bem no que vai fazer, Tiagão Esse gol não é definitivo, o jogo está em aberto ainda Show de imagens para você, olha a repetição do gol por outro ângulo Zico, dá essa bola aqui, disse o marcador Vai para o gol! Olha onde essa bola passou de perigo O gol vai decidindo o vencedor por enquanto, olha a repetição aí na tela Ele pegou firme demais a bola, Tiagô Jogou no canto direito, aproveitou muito bem o espaço que teve na área Rafinha Alcântara Juan Perderam a posse de bola Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando Rafinha Alcântara A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola Lucas Leiva Ele vai recorrer a bola em jogo, é lateral E rapidinho cobraram o lateral Estão de olho no relógio Lucas Leiva Rafinha Alcântara Está difícil manter a posse de bola Está sem marcação e ele vai avançando Ótima troca de passes Manda direto Uia por cima, mas passou muito perto Uia por cima, mas passou muito perto Uia por cima, mas passou muito perto Lucas Leiva Rafinha E tinha um goleiro no meio do caminho É estanteio, Banderinha não teve dúvida nenhuma Tinha muita gente na área O goleiro gritou É minha E levou a melhor Rafinha Alcântara Juan Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem O juiz para o jogo é falta Lucas Leiva Fim de primeiro tempo 1 a 0 45 minutos Separam o time do título da Copa Brasil Caio, é só segurar o resultado A gente já esperava um jogo de volta nervoso E só vai piorar no segundo tempo Agora é ter cabeça no lugar Para administrar o placar Sem... Coar demais Autoriza o professor E a bola está rolando no segundo tempo Juan Juan Que tabelinha para confundir a marcação Zico Zico O último nível agora no segundo tempo Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo Juan Lucas Leiva E agora a bola mudou de lado E assim que a bola parar vai ter substituição E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar Quem for mais forte vai levar Tentativa do gol Vem o zagueiro Bloqueou o chute O assistente indicou o escanteio E o árbitro confirmou Nenhuma surpresa Quando a placa do quarto O árbitro mostrou o número dele Né Caio Nenhuma Ele não fez uma boa partida E a substituição é natural O treinador precisa tentar Alguma coisa diferente Alaba Lucas Leiva Direto para o gol Arriscou E mandou para fora Ele decidiu mexer no time Ele decidiu mexer no time Juan Juan Recebeu e já passou de volta Passe lá para o outro lado do campo Para virar o jogo Rafinha Alcântara Rafinha Alcântara Zico Neymar 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 E ele acaba com a jogada E tira de lá Perderam a posse de bola Perderam a posse de bola E tem gente esperando Para entrar no jogo Está só aguardando a autorização do árbitro Faltam só mais sete minutos Saiu o cabeceio Lance muito duvidoso E um momento crucial da partida Se a arbitragem deixasse o jogo seguir Não seria nenhum absurdo Interrompemos nossa programação Para uma substituição Mais o último A propósito E aí Boa noite. Hanley, chance maravilhosa e ele tira o perigo dali. Capito árbitro, fim de jogo. Acabou! Acabou a Copa Brasil, acabou nos pênaltis e a festa do título pode começar, Caio. O empate nos 180 minutos mostrou como a final foi difícil, Thiago. Vale a festa do campeão, mas fica aqui o nosso reconhecimento ao vice. Fim de jogo e começo da comemoração, Caio. O time conquistou o título com todos os méritos. Que campanha brilhante do começo ao fim, Thiagão. Um elenco unido, focado no objetivo final. O treinador fez um ótimo trabalho. Olha, o troféu está em ótimas mãos. O treinador fez um ótimo trabalho. O treinador fez um ótimo trabalho. O treinador fez um ótimo trabalho.